O Vale Agrícola de hoje te leva para um passeio por um castelo. A estrutura que parece ter saído dos filmes foi planejada por um padre e construída pelo pai dele, que hoje está com 82 anos. E a parte mais curiosa desta história é que o lugar também é chácara. A gente vai para a cidade, mas o agricultor vai junto no coração. Eu me considero agricultor. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição, também é destaque. Depois de mostrar um piquenique em meio aos girassóis, tem mais reportagem com a família de Campo Alegre, que está criando novas formas de ter renda no campo. Hoje vamos falar dos pisales. Financiamento, sim. Ela tem um mercado muito bom, principalmente porque hoje, com a alta do dólar e a escassez no mercado, a gente tem conseguido colocar a fruta bem. Uma banda de bairro formada por agricultores. Eles conciliam as festas com a lavoura. Olhei no fumo, fazendo no inverno qualquer dor de fumo, né? No inverno. E assim vai indo. Quer aparecer, eu vou. Porque é por dia, né? Trabalho por dia. E vai indo. E aparece, eu vou pegando. Tem a criação de pôneis que virou paixão. Se torna prazeroso porque, desde a criança até o idoso, todas as gerações podem utilizar o pônei como um amigo fiel. A sexta posição entre as dez reportagens mais vistas em 2021. Lembra da Catiane? O vídeo teve mais de um milhão e meio de visualizações. E vai ter receita com muita história na dica da semana. Prepara o disco Fogão a Lenha, que é dia de feijão tropeiro. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação pra você. Está só começando. A gente começa esta edição falando de pônei. E tem criador que começou comprando um pra filha e acabou tomando gosto pela atividade. Olha só. O pônei é muito parecido com o cavalo. O pelo e a crina são iguais. A robustez também. Mas o tamanho encaixaria bem dizer que é uma versão compacta. Porque não passa de 1,48m de altura. Mas são animais que encantam justamente por isso, além da beleza e docilidade. Nesta propriedade, que fica no bairro Albertina, em Rio do Sul, são 12 matrizes e 4 garanhões, responsáveis pela reprodução e aperfeiçoamento da criação. Todos eles da raça pônei brasileiro, mais comum entre os criadores do país. O pônei brasileiro, logicamente, surgiu de outras raças há muito tempo atrás. E os criadores foram aperfeiçoando essa raça ao longo do tempo. E hoje é uma raça já bem consistente. Então, é um animal de pequeno porte, como vocês podem ver, de 80, 90 centímetros. Extremamente dócil, muito querido com as pessoas, manso, sem muita agressividade. Na verdade, sem agressividade. E essas características fazem com que, inclusive o porte dele, com que as crianças se identifiquem bastante. Os pôneis fazem muito sucesso entre a criançada e com a Ana Clara, quando ela tinha apenas 4 anos, não foi diferente. Na época, a menina vivia fazendo um pedido exótico ao pai Jonathan, que foi atrás de solução. Eu sempre pedia pra ele, eu falava, pai, meu animal preferido é zebra. Será que você pode comprar uma zebra? Ele disse, não tem zebra pra vender. Aí ele falou, quer um pônei pintado? Não, eu quero um pônei diferente. Aí ele me deu a jucana, que a jucana era marronzinha, assim, um marrom mais claro, assim. Aí eu disse, eu quero ela. Ela é boa pra mim. E daí, quando vem o primeiro, vem essa tropa aí atrás, depois disso, né? Que é a vontade da gente criar, o interesse das pessoas que estão com a gente, de conviver com a criação, ensinar também pra menina como isso funciona, como ter que cuidar dos animais e assim por diante. E o curioso é como a família da Costa define os nomes dos pôneizinhos. Seguindo uma prática já comum entre os criadores nacionais, e como a gestação do pônei dura 11 meses, sendo basicamente uma gestação por ano, a família escolhe pelas letras do alfabeto. Então, começamos com a letra A, no segundo ano com a letra B, com a letra C e assim por diante. Mas, lógico que, no nosso caso aqui, nós temos uma influência grande da Ana Clara, de 8 anos, que ela determina a maioria dos nomes por vontade própria, seguindo esse critério da primeira letra. O Jonathan conta que o custo da criação do pônei representa um terço da criação de um cavalo. Então, isso facilita muito pra que pessoas com pequenas propriedades, que tenham vontade de ter um equino na sua propriedade, possam enxergar no pônei esse potencial. Já que ele precisa de um espaço pequeno, é de fácil manejo e muito rústico. Então, ele é um animal, esses todos aqui vivem a campo, recebem complementação mineral, mas, fora disso, vivem da pastagem que eles estão inseridos. E assim como outras raças de animais, existem valores diferentes, de acordo com o sexo, pelagem, idade e a raça do animal. Os machos costumam ter um preço um pouco mais elevado do que as fêmeas, mas ter um pônei hoje em dia se tornou algo bem acessível. É a partir de 5 mil reais, tu já compra um animal registrado, com boa procedência, pra eventualmente tu ter como um pet, ou até iniciar uma pequena criação. Segundo Jonathan, os criadores têm a criação de pônei baseada em praticamente três funções principais. Exposições morfológicas, passeios com as crianças, ou para tração nas charretes. Nestas fotos, a gente consegue ver a Ana participando de duas competições na Exposição Nacional do Cavalo Pônei. De hobby para competição, a família da Costa está se preparando para participar de sua primeira exposição morfológica. Nada mais, nada menos do que a Expo Inter, realizada em Esteio, no Rio Grande do Sul, considerada a maior feira agropecuária da América Latina. E pra isso, eles estão preparando de quatro a cinco pôneis da criação. E todos eles passam por avaliação dos técnicos da Associação Brasileira de Pôneis, onde o que vale é a conformação morfológica. No pônei, o tipo da cabeça dele, o tamanho das orelhas, o posicionamento dele de apresentação, os membros deles se são bem aprumados, a parte da garupa, lombo, enfim, lá na associação tem um documento que rege quais são os critérios de avaliação das exposições. A procura pelos mini pôneis da propriedade é enorme, por pessoas de todos os lugares do Brasil. É que através das redes sociais, a família divulga a criação e a alegria que essa vivência representa ao Jonathan e a filha Ana. A criação de pônei veio crescendo no país e tem um grande potencial de ser considerado um pet para muitas famílias, justamente pela facilidade de criação. Como eu sou um pequeno criador, apesar de ter 25 animais, a gente é considerado, obviamente, um pequeno criador, a gente tem mais demanda do que oferta. Se torna prazeroso porque, desde a criança até o idoso, todas as gerações podem utilizar o pônei como um amigo fiel. Como a família da Costa trabalha em outro ramo, a criação de pôneis é apenas um complemento. daqueles que facilmente se torna a atividade preferida e sempre em busca do melhor que a raça pode oferecer. Não é matemática, né? Quando a gente trabalha com reprodução de animais, então dois grandes campeões não vão criar um grande campeão necessariamente. Então esse é o desafio pra gente e a alegria de conviver em família. Você pode notar aqui que a gente realmente é uma criação familiar, né? Então estão todos envolvidos aqui na criação, desde a pequena, minha esposa. A gente procura fazer em conjunto justamente pra que seja uma diversão pra família, né? E um passatempo prazeroso pros finais de semana e pras horas de descanso. Quem é do Sul certamente já foi em algum baile. E se essa banda for formada por agricultores, a nossa equipe gaúcha foi conhecer uma banda que trabalha na lavoura e nas horas de folga faz um som. É fim de tarde e o sol deu uma baixada. Então é hora de colher fumo. Atividade de muita gente no sul do Brasil durante o verão. Ali na lavoura estão os irmãos Alcir e Gersi e o cunhado deles, o Vilmar. Eles trabalham em várias propriedades com o que aparecer de serviço na roça. Eu trabalho por dia, na lavoura, colher no fumo. No inverno, qualquer dor de fumo, né? No inverno. E assim vai indo. Que aparecer, eu vou. Porque é por dia, né? Trabalho por dia e vai indo. Que aparece, eu vou pegando. Na oficina e ferraria fica o seu Ari Ovaldo, ou Ari para os conhecidos. Aqui ele também faz o que aparecer. Sempre desde moleque teve vocação com ferraria, coisa assim, para trabalhar. Para fazer as coisas novas, assim, reformar. Mas hoje não é dia de lavoura, nem de ferraria. O pessoal está ali montando uma estrutura diferente. Do lado da casa mesmo vai sendo colocado um tapete e vem chegando bateria, caixa de som, mesa de áudio e começam a ser afinados os instrumentos. Violão, contrabaixo e guitarra. Aqui no Sul, as bandinhas fazem parte da nossa tradição. E para contar essa história hoje, a agricultura vai se misturar com a música. Porque hoje é dia de baile. Então, bora pessoal! Aqui é tudo família. O seu Ari é pai do Gersi e do Alcir. E o Vilmar é irmão da esposa de um dos guris. Quando mais jovem, o seu Ari tocava em uma banda. E assim os filhos pegaram gosto. Começaram fazendo instrumentos de lata ou com brinquedos, como a primeira gaitinha do Gersi. Eu agarrei, vi, achei muito interessante, né? E aí tinha umas gaitinhas lá para vender. E eu comecei a incomodar, chorando, incomodando o pai. E o pai comprou uma para mim. E aí naquilo ali que eu... Hoje eu acho que é assim, né? Hoje eu toco guitarra, toco baixo, toco bateria, toco gaita. E tecladinho. E vocal. Eu sempre tinha vontade que eles aprendessem também, né? E aí eles começaram, viam eu tocando. E aí pediram para fazer um violãozinho para eles. Até eu fiz um violãozinho de latinha para eles. A gente não tinha como comprar um violão, uma coisa. Aí naquilo eles começaram devagarinho, foram indo. E aí eu dava umas dicas para eles, ensinava alguma parte. E eles começaram a aprender, para o rádio mesmo começaram a cantar. Ah, brincadeira, pegar um violãozinho de lata ali, eu peguei, o pai fez para mim ali, achei uma surpresa, né? Tipo um cavaquinho fazia ali, sonzinho ali, eu achava tão legal assim, gostava mesmo. Aí os meninos foram buscar aulas com o professor e aprenderam mais na internet. Só que faltava o batera. O convite veio para o Vilmar, que até então não sabia tocar nada. Não sabia tocar nada. Nada, nada. A banda Coração Show já tem 10 anos e toca bailes, eventos, aniversários. Agora está um pouco parada por causa da pandemia, mas tem ensaio toda semana. É música sertaneja, gaúcha e para dançar, aquele bailão. Os instrumentos foram sendo comprados com dificuldade, conforme sobrava um dinheiro da lavoura. E até hoje eles buscam doações em lives para aperfeiçoar. Primeiro, foi trabalhando, comprei uma caixinha quase igual a essa aqui, duas, uma dessa aqui. com o meu irmão para a guitarra. E o outro, para mim, com o contrabaixo, não tinha um som com esse aqui que tem agora. E aí nós vamos lá. Aí eu falei assim, vamos seguir a banda, vamos grudar firme. Aí eu queria, sei lá, atingir um objetivo grande. Só que, sei lá, nem tem explicação. É difícil. O trabalho na lavoura mantém a família. Então, melhorar a banda é só quando sobra dinheiro. E nem sempre sobra. Por isso, os meninos se emocionam. Mexe com o sonho de levar alegria e seguir o que o pai começou quando jovem. Não, meu sonho, nós subimos, fazer sucesso aí para o mundo, né? Para tudo aí, alegrar os pessoal aí, fazer festa. Eu gostei da música. E agora os guris também querem se criar também, no mesmo ramo. Então eu fico orgulhoso disso aí. Tudo que é ritmo. Eu estou ali no contrabaixo, ali eu me viro. Eu adoro as mãos. Isso aí. Obrigado. Olá, pessoal. São animados. Daqui a pouco a gente volta com a sexta reportagem mais vista em 2021. Essa história é recente e caiu no gosto dos telespectadores. É a mulher que, depois do divórcio, decidiu tocar a lavoura sozinha e não teve medo de aprender. Tem o castelo que atrai turistas no sul de Santa Catarina, que foi planejado pelo padre e construído pelo pai dele. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. É, e a gente sabe bem disso. Porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil. 50 anos. Uma história de confiança. Você já imaginou qual é o seu lugar no mundo? Um local que te conecte às suas raízes. Que te inspire liberdade e abrace seus sonhos. Que te presenteie com a experiência mais marcante da sua vida. Conheça as Chácaras Lamartina. O seu lugar no mundo. A sexta posição entre as mais vistas de 2021 traz uma história de garra e determinação. A Catiane arregaçou as mangas e fez bonito na plantação de cebola. Vamos rever? Tirar do campo um dos alimentos mais consumidos pelo mundo não é fácil. E se até pouco tempo atrás isso era tarefa exclusivamente dos homens, hoje, pouco a pouco, tem mulher tomando a frente da produção e fazendo beber de casa com maestria. Segundo uma pesquisa da ONU, mais de 40% das mulheres fazem parte da força de trabalho agrícola. E por enquanto, apenas 20% são proprietárias das plantações. Hoje, a Cátia é uma das mulheres que fazem parte desse último dado. Ela veio morar nestas terras na localidade de Pingirito, em Alfredo Wagner, na divisa entre o Alto Vale do Itajaí e a Grande Florianópolis, há 19 anos, por conta de um relacionamento. Mas desde o ano passado, após se divorciar, se viu à frente de um grande desafio. O de criar a sua filha de apenas 8 anos, mantendo ela perto do pai e ainda assim trabalhar com o que gosta, na agricultura. Fiquei totalmente sem chão, com medo de não conseguir. Chorava bastante, mas Deus é bom e deu tudo certo, né? Eu tive que aprender, tinha que ir... Tipo, várias vezes chorando, não vou dar conta. E a Cátia já vai, vai, consegue e foi. Enquanto grande parte dos produtores de cebola do Alto Vale do Itajaí colherão entre 25 a 45 toneladas por hectare, a Cátia colherá nada mais, nada menos do que 60 toneladas por hectare. E os diferenciais não param por aí. Olha só o calibre dessas cebolas. 95% da produção deu entre caixa 3 e caixa 4. Assim não, igual do Flávio, 30% a menos disso. 30% a menos? Isso, é. Porque sempre a gente colhia no máximo essa roça 100 mil quilos, né? E esse ano... Eu acho que passa longe de 150. A agricultora, que hoje está com 36 anos, teve a ajuda dos pais e alguns amigos para plantar e também colher a produção nestas 3 hectares. Mas a parte essencial daquele cuidado diário foi ela quem teve que assumir, pois a que antes não fazia e nem tinha muita noção de como fazer, já que quem cuidava disso era o ex-marido. Para dar conta do recado, a Cátia teve o auxílio técnico do Flávio, que já era o consultor da família. Ela pedia toda a informação possível, até como tipo de bico de pulverizar, tipo de marcha no trator. Aí a gente foi orientando ela. Então até a questão de passar os defensivos, eu pedi para ela passar o pulverizador só com água para ver se aquela quantia de água na área dela, né? E foi o que ela fez, né? E foi dando certo. Teve as dificuldades e foi superando, né? Até no começo, quando eu não sabia, o Flávio me disse para eu dar três voltas, era para eu ir experimentando com água, para ver se dava o tanto de... Porque eu tinha que passar 800 litros de água em 3 hectares. E até eu aprender a pressão... Da parte teórica para a prática, foram várias tentativas. Algumas delas até desastrosas, que fizeram o agricultor aprender, mesmo diante da dificuldade. É, duas vezes aconteceu de escorregar o trator. E aí tu pensava em desistir nessa hora? Não. Desde que eu resolvi eu vou plantar, eu coloquei a mão mesmo, né? E cuidei mesmo. Igual se fosse minha filha. Quem tinha esse mesmo sentimento eram os pais da Kátia, que a apoiaram em todos os momentos. Seu Orlando e a dona Idione são de bom retiro na Serra Catarinense. São agricultores também, mas sempre trabalharam com feijão e milho. E não tinham muita experiência com cebola. Mas isso nunca foi problema para eles. De amor e apoio, eles sempre entenderam muito bem. A hora que eu precisava era a ajuda de ir aqui. Às vezes faltava dinheiro, nós ajudávamos. A hora que eu precisava, nós sempre estávamos prontos. Nunca deixamos ela desamparada. Toda a vida trabalhando. Eu tenho orgulho dela, porque ela tem determinação. Quando ela diz, eu vou fazer isso, ela faz. Se ela quer fazer aquilo, ela faz. Ela nunca espera por ninguém assim, né? E o meu orgulho, ela vai ser muito trabalhadeira, muito batalhadeira. Ela ama muito a filha dela, né? Já ela não saiu da roça, porque ela pensou na filha dela, né? O medo foi transformado em coragem. E nesta terra, a agricultora não plantou apenas cebola, mas também muito suor e esperança. Eu nem falo só em sorte, eu falo assim em dedicação, né? Então, ela economizou em herbicida, em área total, onde ela foi passando, catando de inchada e os dias chegava aqui sol quente ou molhado, ela catando. Então, ela conseguiu controlar a área dela olhando, vendo diariamente o que estava acontecendo, né? E a Kátia, ela sempre fez o preventivo nessa lavoura. Eu nunca cheguei aqui que tinha que fazer uma dosagem curativa, porque ela sempre estava na frente, né? Então, dava uma chuva, passou a chuva, ela estava aqui no meio da lavoura. Se não dava de entrar com o trator, ela estava com a bomba costal passando nas áreas que ela via que poderia entrar uma doença. Depois de tanta dificuldade, tantos aprendizados, tanto trabalho, vendo a lavoura assim, cheia de sacos vermelhos, com fartura de cebola e praticamente toda a produção já vendida, a Kátia só consegue pensar em uma coisa. Eu gostaria de continuar com três hectares, assim. Pra mim, dá conta, entende? Porque assim, eu não percebi de mão de obra pra cuidar. Eu mesma me virei, né? Com três hectares. Ah, eu acho que tinha que ter mais mulher na luta, assim, desse tipo, tinha que ter mais mulher, né? A mulher não depende mais do homem, não precisa mais o homem dizer que a... Não, eu... A mulher depende de mim. Não, a mulher, se quiser trabalhar, não depende mais do homem. Não depende, né? É só ter coragem. Coragem e ter fé em Deus e tocar pra frente, né? A safra mal acabou e a Kátia já planeja a próxima com algo que ela acha muito importante, os pés no chão, que possibilitaram ela chegar onde chegou. E só comprova aquela famosa frase, lugar de mulher é onde ela quiser. Gratidão. Muito. Muito, muito, muito. É só agradecer. Foram mais de um milhão e meio de visualizações só no Facebook e no YouTube. E como é que será que ela está agora? Olha só. Oi, pessoal. Estou passando para agradecer sobre a minha reportagem e agradecer os elogios, as críticas, as palavras de carinho, as palavras de conforto, as críticas também que servem para ajudar. Hoje aprendi muito com isso e que a gente já vendeu a safra e já estamos iniciando outra. Hoje bem mais ciente do que é uma safra de cebola, o que é uma safra temos com uma safra de milho. Agora a gente também vai começar uma safra de repolho e já comecei a arrumar a terra para o esquenteiro. Até hoje nós estávamos fazendo isso. E o que é que eu digo? Só agradecer e ter força que o que é que eu recomendo hoje? Nada é cair do céu e temos que trabalhar. Por isso, não desistam. e vamos em frente. Um dos pontos de grande visitação no sul de Santa Catarina é um castelo todo feito de pedras e tem uma história curiosa. Foi planejado por um padre e construído pelo pai dele que hoje está com 82 anos. E mesmo sendo essa uma estrutura suntuosa, a agricultura também faz parte. pode dizer, parece ou não cena de filme? Não tem um lado desta construção que não daria um belo cartão postal. As pedras, o grande jardim, as fontes de água e os animais. Um castelo imponente em meio a uma paisagem agrícola no pequeno município de 13 de maio, sul de Santa Catarina. Quem nos recebe para apresentar o castelo e contar mais de sua história é o padre Nivaldo, que resume tudo em poucas palavras. Tem pessoas que escrevem livros, outros compõem poesia. Eu resolvi fazer um castelo. E este foi um sonho que não foi planejado sozinho. E o parceiro a gente encontra por ali nos jardins do castelo. E não é exagero dizer correndo de lá para cá sem parar um minuto. Seu Olívio, 82 anos, pai do Nivaldo. Agora me conta uma coisa. Quando teu filho chegou com essa história, pai, quero construir um castelo. O que o senhor pensou? Eu disse que sim. O senhor disse que sim? Sim. Rapidão sim. Aí foi em Tubarão para olhar um castelinho e tinha lá Tubarão. Aí o pai gostaria, faz até melhor que esse. Eu quis mesmo. O projeto com todas as salas, quartos e outras divisões foi todo pensado pelo padre. Pai e filho contam que com muito esforço e vendendo outros terrenos, conseguiram realizar o sonho de comprar este, que ficava bem em cima do morro. A obra começou lá no ano de 1999 e foram utilizados 300 caminhões de pedras, o que representa 300 mil metros cúbicos. Bem, olha, eu sempre gostei da pedra, né? Acho um elemento importante e para mim me faz a diferença quando eu vou fazer ou penso em alguma construção. O grosso da obra, como se diz, foram 11 anos de trabalho, né? Depois teve muita coisa a mais que foram, com o passar do tempo, foram se acrescentando e concluindo, né? Essas pedras aqui, tudo eu coloquei. Tudo, 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 tudo. Não tem uma que dizia assim, não fui eu que coloquei. Tudo. Antes de construir aqui, seu Olívio, que era aposentado de uma mineradora de carvão, conta que treinou fazendo um castelo menor e a cada vez que algo não dava certo, desmanchava e recomeçava. Muita coisa é diferente do que uma obra comum com tijolos. Tijolo é leve, e a pedra é pesada, né, cara? Mas eu, pode ver que minhas unhas estão todas arrancadas, aqui eu esmago para um lado, esmago para o outro as pedras, não adianta. Quando fechava, vinha a última pedra, fechava, botava umas cunhas no meio, aí apertava bem, soltava até o arco. Aqui lá fora, o molho, né? Porque é brilhado tem o molho, para poder trabalhar assim, não como é que ia. Para abrir aí, só se arrebentar para o lado, senão não tem mais como abrir. Eu sei que vocês devem estar pensando qual é o tamanho desse castelo, e eu já adianto, é gigante, são mais de 1.500 metros construídos, 13 dormitórios, e tem um detalhe lá da parte de trás que a gente precisa contar para vocês. Esta é a curiosa história de um castelo que também é chácara. Isso mesmo, o padre também é diretor de um hospital e tem seu lado agricultor. Nós moramos aqui, moro eu, meu pai, o padre Antônio, eu tenho um filho adotivo que é casado e mora conosco. Tem uns porcos, tem galinha, tem rolos, tem tudo um pouco. A gente vai para a cidade, mas o agricultor vai junto, no coração. Eu me considero agricultor. Embaixo tem um apiário, as abelhas, mas aquelas com esse calor não dá para chegar lá muito perto. E aqui embaixo, tem as açudes, e os peixes. Além de produzir grande parte dos alimentos do castelo, aqui também se pensa em sustentabilidade. O biodigestor transforma o esterco do gado em gás para a cozinha. É claro que em uma estrutura grande como esta, não podia faltar uma igreja. A riqueza de detalhes nas pinturas impressiona. No teto, a reprodução da ordenação do Nivaldo como padre. Aqui é sagrado. Missa para a família todo dia de manhã por volta das seis e quinze. Aos domingos, às nove e meia da manhã, aberta a comunidade. Até três meses atrás, era tudo em latim. Agora mistura as duas línguas. Do Espírito Tuo, benedica-vos, onipotens Deus, Pater, et filhos, et Espíritos Santos, decendo-se per vós, et mania, et semper. Amém. O próximo plano que já está saindo do papel é a construção de uma nova igreja, agora com capacidade para trezentas pessoas, também construída em pedra. Desta vez, seu Olívio trabalha mais como um consultor, mas se pudesse, estava só lá no meio. E você prestou atenção que o padre falou que tem um filho adotivo? Na época, ele virou manchete nacional como um dos únicos pais de batina, autorizado pelo bispo da região. Hoje é a Nora Carla que ajuda na administração das visitas ao castelo. Então, é aberto ao público, a gente tem uma taxinha de R$ 25,00 por adulto, criança de 11 anos até 11 anos não paga, a visitação é de 30 a 45 minutos dentro do castelo, onde tem uma guia que acompanha os turistas contando a história do castelo, quando começou a construção. Quando a gente construiu, não construímos com essa finalidade, mas hoje já se tornou um ponto turístico de 3 de maio, porque de fato ficou uma obra um pouco diferente das normais que tem aqui ao redor. Quem tiver sorte como a gente também pode ouvir mais dessas histórias pessoalmente, da boca de quem tornou este plano ousado uma realidade. Acho que quando a gente faz um projeto e ele está no papel, a gente tem a graça e a gente olhando para o projeto, a gente fica contente de vê-lo escrito, mas depois de vê-lo assim como está aqui, a alegria fica bem maior, afinal de contas um sonho se torna uma realidade. Eu trabalho o dia inteiro. Sim, a minha livre vontade também. Ninguém me manda. É fácil que eu bem entenda, mas não paro. Então o senhor tem no currículo dois castelos. Não é para qualquer um. aí tem muito assim de, ah, mas tu não tem orgulho? Me orgulho sim, porque ao menos deixa uma coisa na história para a turma. E vai trabalhar o quanto der ainda. Se Deus quiser, até 90, 100 anos. Deus quiser, Vida longa ao seu Olívio e que ele consiga sim trabalhar além dos 100 anos de idade. Uma informação importante, o castelo não tem vaga para hospedagem, mas quem quiser visitar pode ficar hospedado em uma pousada que fica anexa e também reservar vaga em um café colonial que é sucesso por lá. Daqui a pouco a gente volta falando de um frutinho que tem muito potencial de produção aqui na região sul do país, mas que ainda é pouco conhecido. É o Fisales e tem até dica de como preparar uma geleia caseira. E vai ter um dos principais pratos tropeiros. É uma mistura de feijão, toncinho e carne de porco, que ajudava a alimentar as tropas que faziam o comércio entre os estados antigamente. Fornos Freitas Fornos Freitas, especialista na fabricação de fornos e fogões a lenha. Está sempre inovando para oferecer os melhores produtos. Forno a lenha Forno com fogão conjugado Discos para frituras Lareiras Fogões a lenha com chapa de ferro fundido Fogões a lenha com chapa vitrocerâmica E visor vitrocerâmico alemão Fornos Freitas, assados com mais sabor No campo tem coisas que o tempo não muda Mas tem outras que estão sempre mudando E fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção E o Cicobi faz parte dessa evolução Dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão É por isso que cooperar com as mudanças no campo Vai ser sempre a nossa maior tradição Cicobi Somos feitos de valores Uma fruta pequena, mas com grande potencial Nós estamos falando do Fisales Para falar sobre este assunto Nós voltamos à propriedade da família Rabeck Em Campo Alegre, no norte de Santa Catarina Confira Essa fruta bonita e delicada Produzida em solo brasileiro É novidade Hoje, 90% do Fisales Consumido no país É importado E o principal vendedor é a Colômbia Mas um produtor de Campo Alegre Norte Catarinense Decidiu mudar esse cenário E a inspiração para cultivar a fruta por aqui Veio do exterior A gente conheceu o Fisales Conheceu também os benefícios que ele traz Descobriu que ele é originário dos Andes É produzido em grande quantidade na Colômbia O lugar onde eu trabalhei Também pude conhecer lá o cultivo E depois, observando os benefícios que ele traz para a saúde das pessoas Nos inspirou a fazer essa plantação que a gente tem hoje A fruta que geralmente avista em bufês requintados e comemorativos Tem alto nível de vitamina C E pesquisas também sugerem bom desempenho no controle do diabetes e combate ao Alzheimer Mas trazer essa produção para o Brasil teve seus desafios A começar pelo clima e falta de conhecimento no manejo O Márcio precisou buscar informações e descobrir na prática o que funcionava No Brasil são poucos os cultivos de Fisales Talvez 10 a 20 produtores independentes Então ainda tem muita necessidade de tecnologia, de conhecimento da própria cultura A gente percebe que ela é sensível a alguns tipos de fungos Mas com o tempo a gente vai aprendendo e vai sendo possível cultivá-la Para proteger a fruta do clima frio de Campo Alegre O produtor colocou essa cobertura, proteção para o inverno Mas decidiu manter no verão, depois que percebeu a diminuição de pragas Ela também ajuda no manejo das folhas em dias de chuva Na propriedade, trabalham o Márcio e a esposa Nicole Eles decidiram investir no cultivo agroecológico Ao invés de agrotóxicos, compostos orgânicos Como cinza, pó de rocha e esterco adubam os pés Outra vantagem da produção agroecológica É que quando eles abrem as portas para receber os visitantes O turista que chega aqui tem essa experiência De colher a fruta diretamente do pé E provar, sem se preocupar com o agrotóxico Licença Deliciosa Recentemente, a propriedade também abriu as portas para hospedar turistas E daqui a alguns meses vai receber os primeiros visitantes estrangeiros Vindos da Holanda Aqui há a opção de hospedar na casa ou na barraca Em meio à natureza Uma fonte de renda que complementa o orçamento E une o útil ao agradável De volta à plantação Depois de colher, é hora de selecionar É aqui, na garagem de casa Que o macho separa as frutas As mais perfeitas, tipo exportação São embaladas delicadamente E destinadas para o consumo in natura E também para os bufês Já aquelas que têm pequenas imperfeições São congeladas E depois viram sucos e geleias Um trabalho de seleção rigoroso Mas que vale a pena O quilo da fruta é vendido a R$ 70 No mercado, a Fisales importada chega a custar R$ 130 Financeiramente, sim Ela tem um mercado muito bom Principalmente porque hoje, com alta do dólar E a escassez no mercado, a gente tem conseguido colocar a fruta bem Então, financeiramente, ela é viável, sim Na propriedade, a Fisales divide as atenções com as plantações de amoras e morangos Uma imagem de encher os olhos E despertar o paladar Quem visita ou se hospeda por aqui Não sai de mãos abanando Parte da produção é destinada para a fabricação de geleias e sucos Uma receita que não é secreta E que você pode tentar em casa Olá, eu sou a Nicole Eu sou empreendedora aqui na Piu Cult E hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita de geleia de morango E uma de Fisales Para essa receita, vocês vão precisar De 2 kg de morango 2 kg de Fisales 2 kg de açúcar A gente usa o açúcar demerara E também 4 limões O limão cravo, que é o limão que a gente usa Que tem em casa normalmente Nós vamos, então, pegar o açúcar E acrescentar nas frutas que já estão na panela E essas frutas, a gente utiliza elas congeladas Então, um pouco antes de começar a sua receita Você tirando o freezer, já coloca na panela Para ela poder ir descongelando Você vai ver que no fundo da panela Ela vai juntando um pouco de água Que é isso mesmo que a gente quer Para que quando a gente comece a nossa receita E não precise acrescentar água A gente vai usar a própria água da fruta Então vamos colocar também O nosso açúcar na geleia de morango O morango, vocês veem que ele junta bastante aguinha E a gente vai misturar esse açúcar um pouco Então com as nossas frutas E vai deixar ela cozinhar por um tempo Para depois, então, poder acrescentar o limão na nossa receita A gente mexe para o açúcar não acabar caramelizando Ele pode queimar no fundo da panela Se você não mistura ele bem Então junto com a água que solta da fruta O açúcar também já derrete e já se incorpora melhor Essa proporção de açúcar que nós estamos utilizando É de 50% Então se você vai utilizar uma outra quantidade de frutas Você pode fazer com uma quantidade menor Vai pegar um quilo de fruta E vai pegar apenas meio quilo de açúcar E para cada quilo de fruta Você vai utilizar um limão Uma dica Você não precisa ficar mexendo a fruta na panela Só deixar cozinhando Depois de 40 minutos Está pronta a nossa geleia Olha que imagem deliciosa A gente degusta só com a cena E o cheirinho é maravilhoso Hora de colocar no frasco E está pronto Agora é só levar para casa e saborear Receita tradicional nós temos Antigamente o feijão tropeiro É uma das delícias mais usadas pelos viajantes Que passavam entre os estados Levando gado e também mercadorias Para você copiar esta receita Fique ligado no passo a passo Olá pessoal Me chamo Gilson Foza E a receita que eu vou ensinar para vocês hoje Receita típica aí Dos tropeiros e tal Então feijão tropeiro E para isso eu vou usar Um quilo de feijão carioquinha Pode ser usado qualquer feijão Mas eu vou usar um quilo de feijão carioquinha Em torno de um quilo e meio de toicinho Um quilo e pouco de carne de porco Manteiga, ovos, couve de folha Salsinha e cebolinha à vontade Cebola de cabeça e sal temperado E também o pão Que a gente fala pão dormido Ou pão torrado Ou pode ser também a farinha de rosca Mas eu optei pelo pão dormido Que a gente vai dar uma torradinha nele no forno E vai usar ele então para fazer Primeiro passo Que eu vou usar então Nosso feijão já está limpinho Já está pronto aqui Escolhido Vamos botar ele aqui na panela de pressão Vou acrescentar água Então é isso Dois dedos de água aqui em cima Uma colher Aproximamente dois a três dedos de água Uma colher de sal Botemos aqui no nosso feijão E vamos levar ele para o nosso fogão à lenha Aqui na pressão Vamos deixar ele aqui A hora que ele levantar a pressão Em torno de cinco a dez minutos A gente tira a pressão dele E acompanha o cozimento Até ele ficar o grão al dente Beleza galera? Nosso feijão já está no ponto Cozido A gente vai tirar ele aqui para o lado Certo? Vamos tirar essa chaleira daqui E vamos tirar mais uma argola Porque agora a gente vai começar O nosso feijão tropeiro E para isso eu vou buscar O segredo Dá um tempinho para mim Que eu vou buscar o nosso protagonista Discão de arado Fogo Tudo certinho Vamos Para o nosso feijão tropeiro Manteiga Vamos derreter um pouquinho de manteiga Enquanto que a nossa manteiga derrete A gente vai Usar um pedacinho Generoso de bacon Lembrando que a carne de porco E o torresminho O toicinho Já está picado ali Como se diz por aí Bacon é vida Olha aí como sou Beleza gente Derretei a nossa manteiga Já vamos passando aí Nas beiradas Para ir engraxando bem O nosso discão de arado Manteiga derretida Vamos O nosso bacon Vamos deixar ele fritar aqui um instantinho Enquanto isso Nosso feijão Não tirei a pressão dele ainda Porque a gente vai O ideal é usar o feijão bem quentinho A hora que ele chegar no momento de usar ele A gente escorre E leva ele direto para dentro do disco de arado Enquanto que o bacon aqui Vai fritando Não sei se vocês lembram da Matéria passada Da linguiça que a gente fez Vamos usar uma Vamos Picar o nosso salaminho aqui Lembrando aí que o nome é feijão tropeiro Porque isso era uma Um prato feito Pelos tropeiros Antigamente Que se trata de uma Farofa típica Digamos assim Que o pessoal fazia durante a noite E ao amanhecer do dia Servia como café da manhã Carregava nos peçuelos Botava Servia para o almoço Café da tarde Até chegar no próximo destino Então por isso Ficou o nome aí De feijão tropeiro Nosso bacon Douradinho Do jeito que a gente gosta Vamos lá para o nosso toicinho Tudo junto aqui Nosso bacon já está extremamente frito Douradinho O que que a gente vai fazer Vamos reservar ele então E vamos para a fritura da carne de porco Vamos fritar nossa carninha bem fritinha Ó o chadão Enquanto que a gente finaliza aqui Vamos aqui ó Na cebola Salsinha e cebolinha já estamos aí picadinhas Vamos aqui na cebola Colvo e folha Vamos tirar aqui ó Talinho mais grosso Botamos ela de ladinho aqui A gente vai enrolar ela aqui E quanto mais fininho conseguir cortar Nesse estágio aqui ó Melhor Certo gente Couve cortadinho Vamos aqui para o discão Carne No ponto Lembrando que essa carne aqui Eu também já Dei um toquezinho de sal nela antes Então Ela já tem um pouquinho de sal Vamos Vamos tirar aqui Deixamos aqui do ladinho Sal na mão Ovo Vamos fritar o ovo aqui ó Direto aqui no discão de arada Isso aí vai dar uma meleca Mas vai ser uma meleca legal Um aviso Se não conhecer a procedência do ovo Não faça isso Pode ter surpresa Seis óleo Uma pitadinha de sal Ovos parcialmente fritos Geminha mole Vamos tirar eles daqui Galera agora muito importante Vamos tirar o excesso da gordura Com o auxílio de uma concha Uma panelinha A gente vai tirar O excesso da gordura Que o nosso Toicinho deixou aí Tá bom? Então vamos tirar bem aqui Você pode ver que deu um volume Bem grande de banha Essa banha aqui pode ser usada Para qualquer coisa Fazer um arroz frito Fazer um ovo frito Qualquer coisa Você pode utilizar Essa Essa sobra aqui de banha Cebola A cebola A gente vai dar só Uma caramelizada Nela A gente puxa ela Tudo aqui Bem para o meio Certo? Lembrando que nós estamos aqui No mesmo discão Tudo certinho aqui Puxando toda a cebola Bem para o meio Nosso torresmo Que a gente fez Do toicinho A nossa carne Então a gente dá uma Uma leve pincelada aí De salsinha e cebolinha E já começa a mexer aqui Nesse momento também Eu vou acrescentar O nosso feijão Eu já escorri ele Quentinho Abrimos um espacinho Aqui no meio Nossa couve Podemos botar Uma pitadinha De sal também Porque A cebola Não tem sal A couve Não tem sal Então a gente dá uma Favorecida No sal Nesse momento Deu aquela Refogadinha Básica Vamos Para o nosso Só que o nosso ovo Aqui o que a gente vai fazer A gente vai dar uma Quebrada nele Legal aqui Uma amassada E agora o último passo O nosso feijão tropeiro É testar Pegar e botar o pão O pão que eu estou usando É aquele pão dormido Um pão torrado Se você tiver torrado Se não tiver um pão Pode fazer o pão torrado No forninho Ou se não quiser fazer Pode usar então Farinha de rosca Que também dá na mesma Só que é uma farinha de rosca Um pouquinho mais grada É a mais miúda Então pode ficar Meio empaçocado Deixa eu pegar o pão Que a gente vai Quem preferir mais sequinho Bota mais pão Quem preferir mais Mais umido Menos pão Então aqui Então está aí Nosso feijão tropeiro Pronto Só preparar as marmitas Ensilhar os pingos E seguir a tropeada E que Deus nos abençoe Um abraço Receita com história Sempre aprovado O programa de hoje Está chegando ao fim Se você quiser rever Essas reportagens Acompanhe a gente Nas redes sociais Facebook Youtube E Instagram Tenha dias produtivos De trabalho A gente se vê Até mais Transcrição e Legendas Pedro Negri